Pessoal, lockdown e guerra civil, lockdown e crise institucional, lockdown e presidente da república dando a entender e incentivando o saque a supermercado. Você vai entender tudo o que eu tô falando aqui e o terrível momento que nos aguarda ao longo das próximas semanas nesse vídeo, tá? Assista até o final, porque é um vídeo bem importante. Aguardo você. Galera, só avisando pra você, se você tá com dificuldade no teu cartão de crédito pra entrar na Academia MBL, não é isso que vai parar o teu sonho, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem pessoas que podem pagar, conseguem pagar mensalmente, mas estão com essa dificuldade no cartão. A gente vai tentar achar uma solução junto com a Hotmart. Você vai no meu Instagram, renançando o seu MBL e manda uma mensagem. Eu não tô com limite no cartão. Eu não tô falando que eu vou arrumar curso pra ninguém, vou dar supermercado, nada. Eu tô falando que eu vou tentar viabilizar pra que você consiga pagar e ser parte desse projeto que a gente já tá com mais de 1.500 alunos lá dentro, tá bom, pessoal? Então, vai lá, manda uma mensagem pra mim que eu te aguardo, tá? Então, vamos continuar aqui o vídeo. Veja só. A maior parte dos estados vai começar a decretar lockdown de verdade aqui no Brasil. E o que o João Dória tá propondo para São Paulo chega até a assustar quem não viveu um lockdown. Tá falando, por exemplo, em toque de recolher às 8 horas da noite, tá falando se nem escritórios poderão funcionar, a pessoa se estiver no escritório não vai poder pedir um delivery. Em resumo, é lockdown mesmo o que tá sendo proposto, tá? Via de regra, só pra gente começar, nós não tivemos lockdown no Brasil até agora nenhuma vez. Tudo que a gente teve foi muito mais discursinho com gente escapando pra fazer festa, andando pra lá e pra cá, do que qualquer outra coisa, tá? Eu sei disso porque quando eu estive na França, agora no fim do ano, eu fui alvo, né? Eu fui parte de um país que não estava havendo um lockdown. Fui visitar minha irmã e o lockdown que estava rolando lá era pesado. Estava absolutamente tudo fechado, as pessoas não se encontravam e tinha toque de recolher depois das 8 da noite. Se um policial te visse na rua e você não estava, por exemplo, sei lá, retornando pra casa, ou indo atender alguma emergência, tipo, ah, eu tô doente, tô indo pro hospital, você tomava uma multa, era uma multa cara. Então as pessoas não podiam andar pra lá e pra cá, tá? Aquilo era um lockdown, tá? E aí você vai falar, pô, Renan, mas isso é restrição de liberdade, não sei o quê. Veja só, meu amigo, o caso do Brasil é o caso de uma gravidade bizarra, tá? O caso brasileiro é tão grave, e eu volto a colocar aqui, as pessoas não estão entendendo o tamanho do problema, porque ao analisarmos que o Brasil é um país muito menos denso populacionalmente do que uma Bélgica, uma Espanha, uma França, ou seja, as pessoas estão mais espalhadas, o vírus contagia mais devagar, e mesmo assim tá contagiando rápido, isso significa que o nosso comportamento enquanto povo é de uma irresponsabilidade atroz, tá? O que eu quero dizer é, muito mais difícil você espalhar o vírus no Brasil do que nesses países, e mesmo assim o vírus está se espalhando tanto, ou seja, nós, como povo, não estamos sendo responsáveis, e tá morrendo gente demais por conta da responsabilidade nossa como povo. Isso é inegável, tá? Só que as pessoas no Brasil não gostam de tratar das próprias responsabilidades, e aí estamos hoje aqui tendo que fazer um lockdown quando o mundo inteiro tá se vacinando e tá olhando já o retorno à vida normal. E aí você tem que se perguntar, por que diabos nós estamos olhando agora pra um lockdown? Nós estamos sem vacina, nós estamos sem perspectiva de vacinação em massa pra valer, e nossa economia, nós temos uma moeda que mais desvaloriza no mundo, o nosso PIB cresceu, nosso PIB caiu mais do que a média dos PIBs dos outros países, ou seja, será que o Brasil não fez um trabalho muito pior que os outros países? E eu cravo aqui pra você, nós como país, primeiro, começando pela presidência da república, que tá tomada por um débil mental, e depois por nós como povo, nós falhamos. Se tá tendo lockdown agora, é porque nós falhamos. Nós como país demonstramos que somos egoístas, que somos irresponsáveis, que acreditamos em conversas de cloroquina, de vermectina, que não sabemos pressionar nossos líderes, que deixamos que os nossos líderes políticos façam o que quiserem com as nossas vidas, tá? E nós estamos fazendo lockdown hoje como resultado da sabotagem da vacina e da responsabilidade das pessoas. Ponto. Tá? Então, o lockdown, ele tá sendo decretado porque ao longo dos próximos dias, nos próximos próximos 2, 3 semanas, nós teremos cerca de 3 mil mortes por dia. Ou seja, ao longo do próximo mês vai morrer mais de 100 mil brasileiros, tá? É como se você soubesse o seguinte, nós temos 100 mil brasileiros prontos pra morrer ao longo dos próximos dias, como se caísse, sei lá, um cometa numa cidade do tamanho de Valinhos, mais ou menos, maior do que Vinhedo, uma cidade ali, e esse cometa arrasasse a cidade inteira e morresse todo mundo. É isso que vai acontecer, né? Nós não trabalhamos pra evitar isso. E, vamos falar a verdade, vai continuar morrendo mais gente aí. O Brasil vai perder pelo menos 400, 450 mil pessoas por conta da Covid ao todo. Isso se a gente não conseguir colocar a vacinação, porque a coisa pode ainda aumentar. E aí entra essa questão que eu comentei com vocês de guerra civil. O presidente Jair Bolsonaro, ele não toma tenência, né? Ele está agora assustado com a chegada do Lula, tá tentando mudar certos procedimentos, mas ele não muda a índole dele. O que ele declarou agora, recentemente, dando a entender assim, olha, se fizer o lockdown, vai ter saque a supermercado, ele tá trabalhando com uma coisa que é a sugestão, tá? Ele tá sugestionando pra pessoa que tá vendo a hipótese de saquear o supermercado, de invadir o supermercado, coisa que ele vive fazendo. O Bolsonaro trabalha com esse jogo de palavras o tempo todo, tá? Essa ideia de ficar sugestionando as pessoas pra imaginarem um cenário onde elas vão passar fome e onde o saque ao supermercado se torna opção, é o trabalho de um homem absolutamente psicopático, sórdido, canalha, cujo objetivo é gerar caos com os governadores. E eu pergunto pra vocês, até quando você vai continuar aceitando isso? Até quando a gente vai continuar achando normal uma porra dessas? O presidente da república fica jogando as pessoas contra os governadores. Já é o mesmo presidente da república que tentou sabotar a vacinação, ou os governadores tentaram comprar vacina e não deixou. A pergunta que eu coloco, eu fiz isso num programa, numa live, e volto a colocar, se você soubesse que vão morrer 100 mil pessoas, inevitavelmente, nas próximas semanas, e você pudesse votar no tempo pra impedir, o que você faria se você votasse no tempo pra impedir? Você deixaria o Bolsonaro fazer o que ele tá fazendo? São muitas opções, mas você não se arrepende de não ter tido uma postura mais dura contra esse presidente? Nós temos que ser duro contra esse cara, porque esse cara tá sabotando os governadores, esse cara tá sabotando a vacinação, e se tem pessoa passando fome, se tem pessoa perdendo emprego, hoje é por culpa dele. Se isso tá acontecendo agora, a culpa é desse cara, e os próximos passos que você verá serão, primeiro, muita morte, muito desemprego, e o Bolsonaro tentando botar fogo no país. Pode anotar, tá? Teremos crise institucional à vista. É uma droga, é uma desgraça, mas é o preço que nós pagamos por permitir que homens como ele cheguem ao poder. Que a gente não erra em 2022, tá legal, galera? Esse é o meu recado, abraço pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho